Olá amigos do canal Importante é Saber, então gente, em 2021 completa-se nada mais nada menos que 58 anos de um discurso que surgiria para mudar a história da humanidade. E aqui por que não adaptá-lo a uma realidade brasileira? É com isso que eu trago I Have a Dream, um discurso do pastor Martin Luther King realizado em 28 de agosto de 1963, nos degraus do Lincoln Memorial, em Washington DC. Então, gente, vamos lá. Eu tenho um sonho. Sonho que um dia, nos morros do Rio de Janeiro, os filhos dos pobres e os filhos da elite Zona Sul possam sentar-se juntos, lado a lado, apenas para observar as belezas naturais da cidade maravilhosa e lá conversarem, já que nas escolas e em suas vidas têm as mesmas oportunidades. Eu tenho um sonho que um dia, mesmo o Distrito Federal, uma capital quase Estado, é verdade, plano linear apenas em seu relevo, mas sufocada pelo calor das injustiças e pelo calor das autoridades, seja transformada num oásis de liberdade e justiça. Eu tenho um sonho que meus dois pequenos filhos um dia viverão em uma nação, onde não serão julgados pela cor de sua pele, pelo carro que dirigem, pelo tamanho de suas casas ou pelo quanto têm em seus bolsos, mas sim pelo conteúdo do seu caráter. Eu tenho um sonho hoje. Eu tenho um sonho que um dia o Estado de São Paulo, ou mesmo o Estado do Rio Grande do Sul, com seus racistas e que bem lá no interior de qualquer grande rede de supermercado, clientes negros possam ser tratados da mesma maneira que os clientes brancos, como irmãs e irmãos. Eu tenho um sonho que um dia todos os vales serão elevados, todas as montanhas e encostas serão niveladas, os lugares mais acidentados se tornarão planícies e os lugares tortuosos se tornarão retos, e a glória do Senhor será revelada e todos os seres a verão conjuntamente. Essa é a nossa esperança. Essa é a fé com a qual eu regresso à minha realidade. Com essa fé, nós poderemos esculpir na montanha do desespero uma pedra de esperança. Com essa fé, poderemos transformar as dissonantes desigualdades do nosso país em uma linda sinfonia de fraternidade. Eu acredito. Com essa fé, poderemos trabalhar juntos, rezar juntos, lutar juntos, ser presos juntos, defender a liberdade juntos, sabendo que um dia haveremos de ser totalmente livres. Livres da opressão, da humilhação e do estigma de ser pobre. Esse será o dia quando todos os filhos de Deus poderão cantar com um novo significado. Meu país é teu, doce terra da liberdade das oportunidades, de ti eu canto. Terra onde morreram meus pais, terra do orgulho dos peregrinos, que de cada lado das montanhas ressoe a liberdade. E se o Brasil quiser ser uma grande nação, isso tem de se tornar realidade. E que a liberdade ressoe, então, do topo das montanhas mais prodigiosas de Juiz de Fora. Que a liberdade ressoe das poderosas montanhas de Petrópolis. Que a liberdade ressoe das elevadas montanhas da Pedra do Céu, da Bahia. Que a liberdade ressoe dos cumes cobertos de neve das montanhas rochosas do pico das Agulhas Negras. Que a liberdade ressoe dos picos curvos das Minas Gerais. Mas não só isso. Que a liberdade ressoe do pico desejado da Ilha de Trindade. Que a liberdade ressoe no morrão da Chapada Diamantina. Que a liberdade ressoe de cada montanha e de cada pequena elevação de Santa Catarina. Que de cada encosta a liberdade ressoe. E quando se acontecer, quando permitimos que a liberdade ressoe, quando deixarmos ressoar de cada vila, de cada lugar, de cada estado e cada cidade, seremos capazes de fazer chegar mais rápido o dia em que todos os filhos de Deus, sejam eles negros ou brancos, católicos ou evangélicos, espíritas ou bandistas, pobres ou ricos, poderão dar-se as mãos e cantar as palavras da antiga canção espiritual negra. Finalmente livres. Finalmente livres. Graças a Deus Todo-Poderoso, somos livres. Finalmente. Graças a Deus Todo-Poderoso, somos livres.